Música Gente, vocês sabem onde é que eu estou? No objeto de desejo de todas as mulheres Eu estou aqui na Cláudia Martinez, na Tomás Gonzaga A Cláudia Martinez, que como todo mundo sabe Está já há 20 anos no mercado Trabalha com o Tom maravilhosamente bem Tem um produto maravilhoso Roupas de couro Tem peças lindas aqui na loja A Cláudia está na couro moda Vendendo para o Brasil inteiro Ela arrasa Ela arrasa E hoje eu vim aqui para dar um verdadeiro presente para vocês Olhem aqui, ó Olhem o que é esse mar aqui de botas Vocês sabiam que essas botas estão todas em promoção Elas já estão em liquidação É a hora de garantir Uma dessas peças aqui, ó São super atemporais São super atemporais Tem de várias cores E está valendo muito a pena Porque as promoções da Cláudia Martinez São de arrasar Então é a hora de comprar Uma bota de cano baixo De cano médio Cano mais longo É a hora da bota aqui na Cláudia Martinez E aqui tem modelos maravilhosos Como esse natural que eu mostrei para vocês Olhem esse aqui, gente Esse brinjela Que lindo Tem vermelha Tem botas em couro também Olhem essa aqui metalizada Senão é um luxo Essa aqui também, ó Com a Bárbara Que é uma mistura de pitons Ela tem o natural E o tom assim meio de nozes Olha o marrom É a hora de comprar a bota E de já deixar guardadinha Para esperar o inverno Olha essa aqui que linda É isso aí Então o convite está feito Aqui na Cláudia Martinez Que fica na Tomás Gonzaga Esquina com a Nilo Peçanha Em frente ao Colégio Anchieta Em frente a Unicinos Nós queremos você aqui Tem estacionamento E muita coisa linda E a gente pode aproveitar E se jogar nas botas E aí